...muito em casamentos e em festas de debutantes também. É o nosso quadro Ideias Criativas. Roda a ver. E aqui comigo a artesã Yara Águida. Boa tarde, que faz essas peças lindas. Incrível, Yara. Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? O que é que tá muito em alta agora? Tanto tá se usando muito pra noiva, por se tratar de uma peça totalmente manual, é mais delicado e também depois você pode aproveitar e usar em outras ocasiões, em vários penteados. Debutante, formanda, festa infantil, tá caindo muito no gosto do pessoal esse tipo de acessório de cabelo. E aí a gente vê que muda, né? Tem outras tonalidades, a gente pode fugir um pouquinho, né? Usando a criatividade dá pra fazer muitas coisas. Dá sim, dá pra você fazer até pra carnaval, algum evento que você for, assim, tipo, você vai curtir em algum lugar mais especial, dá pra você colocar flores, fazer, dá pra usar de várias formas. Nas festas agora, de fim de ano, dá pra usar bem, né? Dá pra fazer vários penteados. A gente gosta de se arrumar, né? Pra receber a família. Ou pra curtir com os amigos, dá pra fazer. E eu tô vendo que você trouxe alguns modelos, né? Trouxe sim, trouxe alguns modelos, algumas formas. Com essa técnica dá pra você fazer brincos também, dá pra fazer várias... Vários acessórios. Vários acessórios. Eu vou ensinar a fazer esse modelo que tá no cabelo dela, essa tiara. A gente tá vendo que dá muito, mas eu acho que dá pra usar também, não só em festas. Dá pra usar em tudo, não dá? Essa que tá mais forte em festa. Exatamente. Não só dá pra usar em várias ocasiões, como dá pra usar de várias formas também, vários tipos de penteado. Porque como elas são maleáveis, você consegue fazer vários penteados com ela. Tanto como tiara, em tranças. Dá pra colocar bem, né? Dá pra usar muito, muito bem. Mas aí, pra fazer, precisa de quais materiais? Essa que eu vou ensinar, ela é bem simples. Ela baixa você ter um pouco de paciência, mas com prática dá pra desenvolver bem. Eu vou usar fio cabelo de anjo. Você encontra esse material com facilidade? Qualquer loja de montagem de bijuteria. Então, esse daqui, deixa eu só mostrar pro pessoal. Pronto. Esse aqui é o fio... Exato, o fio cabelo de anjo. Na espessura 0,5 e pérolas. No caso, eu vou usar pérolas e cristais. E aí, você usa outras coisas que você sentir vontade. Tá, pra começar. É difícil? Você pega mais ou menos que tamanho? É um metro de fio cabelo de anjo. Aí, você vai dividi-lo ao meio, dessa forma, com o dedo aqui, pra dar o espaço do frizz, onde vai ser colocado. E com leves torcidinhas, você vai fechando. Pra ele ficar assim, ó, gente. Do jeito que tá aqui, ó. Exatamente. Aí, quando você der um espacinho, mais ou menos 3 centímetros, 2 centímetros, aí você vai encaixando a pérola ou a pedra que você escolheu pra fazer. Assim, ó. Posiciona a pedra dessa forma. E com as leves torcidinhas, não pode torcer muito, tá, gente? Porque... Ele pode torar, assim, tá? Exatamente, de romper o arame. Então, assim, ó. E vem do outro lado, com leves torcidinhas também. Então, no caso, você coloca a pérola só em um lado, né? Em um lado, não. Aí, a primeira parte, coloquei em um lado. Na segunda parte, você vai ver que ficou um maior do que o outro. E tem sempre que tá acompanhando o mesmo tamanho, eu já coloco do outro lado. E assim vai, revezando, um lado e outro lado. Aí, aqui, faz novamente a mesma coisa. Isso, você vai repetindo o mesmo movimento. até formatear. É bem simples mesmo de fazer. Posso tentar um? Pode sim, com certeza. Pronto, a gente já fez. Esse já tem, né? Aqui, esse já entrou. Entrou, exato. Aí, no caso, eu vou colocando antes ou... Eu coloco primeiro. Eu vou torcendo antes ou depois? Não, depois. Você posiciona. Isso, e daí esse é. Ah, tá. Pronto, entendeu? E aí, eu faço aqui, ó. É, aí você segura e torce. E aí, torce. Exatamente. Mas aí é com delicadeza, né? Com delicadeza, não. Uma peça como essa demora quanto tempo pra ficar pronta? No caso, assim, com a prática que eu tenho, eu consigo fazer em média uma hora, uma hora e meia. Essa daqui, essa daqui, dura mais ou menos quatro horas pra fazer. Se ficar assim maior, não tem problema, não. Não. Essa peça não precisa ela ser... Simétrica, não. Simétrica, exatamente. É, porque justamente o que vai dar a delicadeza a ela, o que vai dar o charme é a simetria dela. Entendeu? Quanto dá pra lucrar numa peça dessa, assim? Quanto por cento, se a gente for... Cem por cento. Cem por cento. Dá pra lucrar cem por cento. Então, você vai tá aí fazendo uma peça linda, que é única, e aí você vai poder lucrar cem por cento. Você consegue lucrar cem por cento e dá pra você fazer de várias formas da criatividade. É, vai muito na criatividade da pessoa e o pedido que... O tempo varia, né? Depende da dificuldade da peça. Essa daqui que tem mais... Demora mais pra fazer. Quanto mais trabalhada ela for, mais tempo... E dá pra gente ir fazendo essa aqui por enquanto. Exatamente. Pronto. Aí continua torcendo. Continua torcendo. Você encaixa, vai revezando. No caso, como são pérolas e cristais, aí você coloca uma de pérolas e uma de cristais. Uma de pérolas e uma de cristais. Se quiser mudar também pode, né? Duas pérolas, duas cristais. Duas pérolas, duas pérolas, um cristal. É justamente isso. Vai da forma que... Do gosto que você quiser, assim. O quanto que vai sua criatividade. Você vai... Pra fora. Cara, eu vou deixar você fazendo essa peça pra gente mostrar daqui a pouquinho o resultado final. Mas você aí viu que é super simples fazer. Não tem muita dificuldade. Com jeitinho, com delicadeza e com amor, né? Exatamente. Que é o principal, né? Então daqui a pouco a gente mostra o resultado dessa peça pronta. Vai, beleza?